O que você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Inmetro promove a ação para prevenir riscos de acidentes domésticos infantis. Estudantes que ainda não concluíram o ensino médio se preparam para o Enem 2014. Cemitérios de Belém se organizam para o Dia dos Fies Defuntos. Orientações de como economizar energia. Aeroportos da região norte realizam campanha para incentivar leitura. Academia Paranense de Jornalismo impossa novo presidente. O bate-papo com o poeta Carlos Correia Santos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o Dia de Enfinados. Hoje é sexta-feira, 31 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando dos cuidados que os pais devem ter com os produtos infantis. Brinquedos, mamadeiras, cadeirinhas, todos os produtos utilizados pelas crianças devem ter o selo de segurança do Inmetro. E para orientar os pais, aconteceu uma ação na Praça Batista Campos, aqui em Belém. Para as crianças, um momento de diversão. Para os pais, de orientação. Os técnicos do Inmetro Pará estiveram na Praça Batista Campos em uma manhã de alerta. O objetivo maior é levar informações para os pais e responsáveis de como prevenir alguns acidentes, mostrar alguns riscos de acidentes. E para as crianças, de uma forma bem criativa, bem lúdica, bem divertida, mexer na cultura deles para já irem absorvendo o que é o conceito de um consumo seguro, de produtos certificados, enfim, já ter essa preocupação com produtos de maior qualidade. Produtos infantis representam 15% do total de acidentes registrados pelo Inmetro no Brasil. A Sociedade Brasileira de Pediatria estima que anualmente 5 mil crianças morrem vítimas de acidentes domésticos no país. De acordo com o Inmetro, a maioria dos acidentes domésticos poderia ser evitada com conhecimento e ações simples de prevenção dos pais, como verificar o selo de segurança em cada produto que a criança utiliza. Para o brinquedo infantil, ele tem um selo do Inmetro e que obrigatoriamente todos os produtos devem contemplar esse selo do Inmetro. Independente de marca e modelo, todo mundo tem que se preocupar com esse selo. Significa, novamente, repetindo, que ele passou por algum tipo de teste toxicológico, algum teste de partes cortantes do brinquedo e que ele foi testado em relação ao impacto. Por exemplo, cadeirinha infantil. A cadeirinha infantil é passada por teste de impacto. Ele tem que ser fortemente seguro no carro e que quando sofre algum tipo de acidente, ele não solte. O processo dele de certificação também é contemplado pelo selo de segurança do Inmetro. E toda a cadeirinha já tem que possuir esse selo. As informações foram repassadas aos pais. É uma coisa que a gente tem muitas coisas que a gente não sabe, né, realmente. Tem muitas pessoas que não conhecem. E uma orientação, tanto para os pais quanto para as crianças. Isso é interessante. Alunos de escolas públicas participaram de jogos com a temática do evento Criança Segura. Para os pais, uma orientação mais séria, mostrando os riscos, mostrando os acidentes, né, mostrando os produtos, a diferença de produtos certificados para produtos não certificados pelo Inmetro. E para as crianças, brincadeira, diversão, mas sempre passando uma mensagem, passando uma informação e um conhecimento. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo começa no próximo dia 8 de novembro. A expectativa é de que mais de 11 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade sejam vacinadas no país até o dia 28 de novembro. Este ano, o dia D de mobilização nacional acontecerá em dois momentos, dias 8 e 22 de novembro. A meta é atingir 95% do público-alvo. No estado do Pará, haverá mais de 900 mil doses da vacina contra a poliomielite. E falando de outra vacina agora em animais, a partir de amanhã começa a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa em todo o Pará. O período de vacinação será do dia 1º de novembro até o dia 30 do mesmo mês. A campanha acontecerá nos municípios de Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Belterra e Mojuí dos Campos. A expectativa com esta campanha de vacinação é que cerca de 550 mil bovinos e bubalinos sejam imunizados até o final do período. No dia 29 de maio deste ano, durante a primeira fase da vacinação, o estado do Pará recebeu reconhecimento nacional por ser livre da febre afitosa. E agora vamos falar de educação. Falta uma semana para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O clima é de expectativa entre os candidatos, principalmente daqueles que ainda não concluíram o ensino médio e já pretendem entrar na universidade. A turma do segundo ano fica atenta às explicações do professor. O conhecimento é primordial para conseguir uma vaga na universidade. Com 15 e 16 anos, eles têm a certeza do que querem. Quando se sente preparado, eu acho que pode pular etapas. No caso, eu estou pensando no vestibular desde que eu estava na oitava série, que foi quando eu entrei na América. Então, eu acho que, principalmente depois do ano passado, no qual eu vi que as pessoas realmente conseguiram, que eram meus amigos que conseguiram entrar na faculdade, eu achei que eu poderia, porque eu achei que eu estava tão preparado quanto eles. O Enem é a porta de entrada para as principais universidades. Para preparar os estudantes, esta escola criou uma equipe especial, a Turma Mérito. Foi uma ideia que nós criamos para que nós pudéssemos fazer uma turma especial e prepará-los diretamente para o vestibular. Porque há muitos alunos na nossa escola, mas muitos deles estão preocupados mais com a aprovação na escola. Então, nós queríamos criar uma cultura no impacto de vestibular desde muito cedo e, para isso, nós pensamos na Turma Mérito. A carga horária da turma é diferenciada, bem como a equipe de professores. Para fazer parte da turma, os alunos devem ter média 8. Ano passado, 14 alunos da Turma Mérito saíram da escola direto para a universidade, ainda no segundo ano, com uma média de idade de 15 a 16 anos. E este ano, mais 45 alunos estão se preparando para passar pela mesma situação. A pouca idade não é um empecilho para eles. Por todo o Brasil, desde 2012, estudantes têm entrado nas universidades antes de concluir o ensino médio. As decisões judiciais favoráveis abriram precedentes para que outros alunos requeiram as vagas, como ocorre em Belém. Para os professores, o mérito do estudante vale mais que a idade. Nós criamos a cultura de você ter de estudar bem, se preparar bem, para fazer o que você mais tarde deseja na sua vida. Agora, nós temos todo um acompanhamento? Temos. Um acompanhamento técnico da coordenação, da orientação. E eu que trabalho também a questão motivacional dentro de sala de aula. De certa forma, cria-se uma marginalização. É como se eles fossem CDFs, é como se eles quisessem ser os melhores do colégio. E não é isso. Eles apenas foram selecionados por meritocracia, daí o nome da turma ser turma mérito. Eles não pagam nada além do que a mensalidade. Basta que eles tenham notas boas, acima de 8 ou 8, que é uma média excelente para nós, e que eles sigam o ritmo da turma e estudem bastante. E os candidatos da edição de 2014 do Enem poderão acessar o cartão de informação da prova a partir desta segunda-feira. E para acessá-lo, é preciso informar o CPF, a senha e o login no site de inscrições do Enem. O acesso é individual. Segundo o MEC, o envio dos cartões pelos Correios também terá início na segunda-feira. A versão enviada pelo Correio é a mesma que pode ser vista pela internet. O Enem 2014 acontece nos dias 8 e 9 de novembro. E agora vamos falar sobre o Dia dos Fiéis Defuntos para a Igreja, mais conhecido como o Dia de Finados. A escolha desta data se deu em virtude do Dia de Todos os Santos, comemorado amanhã. São duas datas importantes para os cristãos. Patrícia Nascimento conversa com o Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata sobre este tema. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. E para explicar esse dia, essa data, sobre a perspectiva da Igreja, a gente convidou o Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata, que é o coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém, e pode explicar para a gente um pouco mais sobre esse assunto. Monsenhor, as pessoas conhecem e costumam chamar essa data de Dia de Finados, mas para a Igreja a expressão mais correta é Dia dos Fiéis Defuntos. Queria que o senhor explicasse isso. A compreensão que a gente tem da morte, às vezes, é a morte como um fim, um fim da pessoa, da sua realidade material, carnal, histórica, e isso está na cabeça de muita gente. Então, após a morte, não tem nenhuma realidade de vida ali possível. Quando a gente muda essa compreensão, Então, nós falamos de fiéis defuntos, no sentido de que aquela pessoa que, ao longo da sua vida, acreditou em Jesus Cristo, portanto, a fidelidade a Jesus Cristo, quem crê será salvo, quem acreditar em mim ressuscitará no último dia, então, nos faz compreender, de fato, essa dimensão de uma fidelidade que leva a uma outra realidade da vida, que é a eternidade. Ou seja, nós compreendemos que nós, embora desde o dia em que nascemos, já nascemos com esse espectro da morte rondando a nossa vida, nós não podemos fazer da morte a grande meta da nossa existência. A nossa meta é a eternidade, é a vida eterna. E Jesus nos proporcionou isso ao longo da sua vida, eu diria até mesmo com a sua própria morte, porque a morte de Cristo, ela nos possibilitou de compreender melhor o sentido da encarnação, da sua solidariedade total conosco, até nesse momento da sua morte, mas Ele ressuscitou. Então, Ele abriu um horizonte, assim, extraordinário para nos fazer compreender que a morte não é um fim, é uma passagem, é uma páscoa necessária para que nós possamos vislumbrar esse horizonte de uma vida total e plena junto de Deus. É porque algumas pessoas quando perdem seus parentes, seus entes queridos, em decorrência de uma doença, uma enfermidade muito difícil de lidar, não conseguem compreender muito bem esse momento sobre os propósitos de Deus, enfim. Isso é, digamos, é uma compreensão que você tem das coisas. É lógico que você sente o porquê que a pessoa, se é uma criança, nasce e morre de repente, ou já nasce morta, e o porquê que, às vezes, um trabalhador, um pai de família, um jovem, perde a vida. De fato, é para desesperar, porque você ama a pessoa, você a tem perto de si. A morte, ela tira isso, ela rasga essa relação amorosa, terna, de uma mãe que deu a vida para aquela criança, para aquele jovem, ver a pessoa ali desaparecer, das suas mãos, isso é trágico. Mas nós temos que ver isso nessa dimensão. Tentando compreender o mistério da morte, mesmo na sua tragicidade, no horror que ela, às vezes, traz, a saudade que ela deixa, às vezes a gente é mais calmo quando morre, uma pessoa mais idosa, os pais, alguém que estava sofrendo muito, a gente tem uma outra compreensão das coisas, lógico. Então, seja num caso ou no outro, a morte, ela tem, realmente, uma face muito triste. No entanto, seja num caso ou no outro, a esperança, você falava um pouco do desespero, é a esperança, é a dimensão mais profunda da fé que nos leva a aceitar essa realidade de uma outra forma. Exatamente porque, confiando que a pessoa falecida, a pessoa que morre, ela vai para essa outra realidade, junto de Deus, na eternidade, e vive uma vida feliz. Essa é a compreensão que nós temos de quem realmente acreditou em Jesus, na sua palavra, no reino que ele veio trazer, e que, depois da morte, tenha a continuidade disso no céu. Agora, nesse dia dos fiéis defuntos, as pessoas costumam visitar os cemitérios, acender vela, levar flores, essa é uma prática recomendada pela igreja. É, sem dúvida. A gente lembra aqui que, desde quando Jesus morreu, foi para o fundo da terra, como a gente diz, ele ali viveu essa experiência da finitude, do fim da vida, e aí tem um aspecto teológico interessante também, que Jesus vai para a terra para resgatar aqueles que vieram antes, e levá-los e conduzi-los à realidade da ressurreição, porque ele ressuscita, ele não fica ali. Então, esse lugar, que era chamado lugar dos mortos, agora passa a ter uma outra compreensão. O sepulcro de Jesus, até hoje, é um lugar visitadíssimo, por toda a cristandade, porque não é cristão, porque ali, aquele lugar do horror, da morte, da degradação da vida, ele passa a ter uma compreensão diferente. É o lugar onde a vida nova nasce. Daí, o cemitério, ele tem, a partir daí, uma compreensão nova. É o lugar onde se cultua os que morreram. E eu lembro aqui uma coisa que foi muito importante nessa história, que as catacumbas, que se tornaram cemitérios, que eram cemitérios pagãos, se tornaram cemitérios cristãos por causa dos mártires que eram enterrados ali e eram venerados pela igreja, pela comunidade cristã. E, a partir dali, esse lugar realmente se tornou um lugar de culto. Não mais um lugar de terror, mas um lugar onde você cultua a memória daquela pessoa que, vivendo a sua fé, está ali, sepultada e ali, venerada, eu diria. Eu sempre falo, quando estou diante de um defunto, nós estamos ali venerando aquele corpo. Nós estamos ali agradecendo a Deus a existência daquela pessoa, por isso é um corpo que deve ser respeitado. E, quando ele vai para o fundo da terra, então, também ali se torna um lugar de veneração, de cuidado, de carinho. As pessoas, hoje em dia, fazem sepulturas belíssimas, têm aquele cuidado com aquela pessoa que está ali, como se ela quase estivesse viva. Tem gente que faz até banquinho, bota umas flores, bota uma tenda ali, para o defunto não pegar chuva, às vezes, a sepultura. Então, é um cuidado de amor, de carinho que as pessoas têm. E isso, a gente poderia dizer, existem outras religiões. A gente lembra que, em outras culturas, as pessoas levam comida, as pessoas fazem uma festa no cemitério e, assim, vão revelando, de fato, que a realidade da vida não para aí, não termina ali. É o lugar onde, de fato, a vida ganha o seu sentido último e que precisa ser respeitado e venerado com todo o carinho. E a oração é parte significativa de todo esse rito da morte, do pós-morte, pelos familiares, pelos parentes. E também é um grande alento para quem ainda permanece vivo e celebra a esperança após a morte de um parente, de um ente querido. Eu acho que se tem uma coisa bonita na igreja é essa compreensão dessa realidade da vida após a morte. Tanto que a própria celebração eucarística, você falava de oração, acho que a melhor oração para compreender isso é exatamente a missa que nós celebramos às vezes de corpo presente ou, segundo as nossas tradições, o sétimo dia, o trigésimo dia, um ano, para fazer com que a memória daquela pessoa ela seja sempre viva, esteja ali sempre lembrada, mas também aquela oração ela remeta para a realidade do pós-morte. Nós acreditamos que a nossa oração ela é intercessória por aquela pessoa. Às vezes aqui a gente poderia colocar essa questão não sabemos o destino último da pessoa, se ela vai diretamente para um encontro com Deus ou tem que ainda purgar a sua vida por alguma realidade de culpa, por isso chamado purgatório. Então a nossa oração ela, nesse sentido, remete para a misericórdia de Deus, para o coração de Deus para que ele possa de fato acolher essa pessoa na eternidade e se houver ainda alguma realidade de culpa que ela seja realmente superada da importância da oração não só no dia de finados, mas a oração constante pela alma como a gente diz ou pelo descanso eterno da pessoa que faleceu. Tá certo, muito obrigada Monsenhor pela sua presença aqui hoje conosco. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas você pode ligar para o 40 06 9211. Marcos? Obrigado Patrícia, obrigado Monsenhor Cid. E o dia dos fiéis defuntos é um momento especial para as famílias prestarem homenagens aos seus falecidos. Nos cemitérios é grande a preparação para este momento. Carolina Guimarães tem mais informações. Para atender a demanda do público neste dia dos finados é feito todo um trabalho de limpeza e organização dos cemitérios. Para falar sobre esse trabalho está aqui ao meu lado José Roberto Ribeiro que é administrador do cemitério Santa Isabel um dos mais populares aqui de Belém. José, como foi feito todo esse trabalho de organização dos cemitérios para este dia dos finados? Na verdade a gente veio fazendo um trabalho expressivo realmente na revitalização do Santa Isabel desde o início da nossa administração. com reformas recomposição de alamedas enfim tudo para realmente estar acolhendo os nossos visitantes. Agora o número de funcionários de pessoas trabalhando nisso aumentou nesse período. A gente tem esse aumento dado que a gente tem uma equipe trabalhando diariamente mas pela extensão do cemitério a gente acaba não alcançando os 100% e quando devido a demanda a gente tem esse aumento com a parceria das secretarias como a Cezana que envia trabalhadores para cá para a gente poder estar efetuando realmente uma limpeza 100% para os nossos usuários. São mais de 80 mil sepulturas o trabalho de limpeza dessas sepulturas também é por conta da administração do cemitério? Não, não as sepulturas em si elas são de responsabilidade do concessionário que seria basicamente o proprietário da sepultura esse serviço é geralmente prestado ou mesmo pela família ou por trabalhadores autônomos da associação de trabalhadores autônomos que a gente tem. Aproveitando que o senhor falou sobre programação para esse dia 2 quem vier ao cemitério de Santa Isabel qual é a programação para esse dia? A nossa programação engloba a missa 7 horas da manhã tem a programação interna também com distribuição de ventarolas tem a programação envolvendo a SESMA que a gente atende justamente o público para dar informações de algumas doenças e encerra com a missa de 17 horas Muito obrigada José por suas informações essa então é a programação aqui do cemitério Santa Isabel para esse dia dos finados Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E começa amanhã a operação finados realizada pela Guarda Municipal de Belém ela vai reforçar o efetivo de agentes atuando nos cemitérios da região metropolitana para garantir a segurança dos visitantes na véspera e no dia de finados E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia Em Santarém no Pará o tempo pode ser de sol mas com possibilidades de chuva a temperatura mínima pode chegar a 23 e a máxima a 29 graus Em Rio Branco capital do Acre o tempo pode ficar nublado a temperatura mínima pode chegar a 20 graus e a máxima a 30 Em Carotapera no Maranhão o tempo pode ser nublado e com chuva a temperatura mínima pode chegar a 24 e a máxima a 26 graus E agora vamos falar de trânsito a partir de amanhã 1º de novembro 11 alterações no Código Nacional de Trânsito entrarão em vigor a modificação prevê punições mais rigorosas aos condutores que cometerem infrações e crimes de trânsito segundo o Código multas relacionadas a ultrapassagens ficarão 10 vezes mais caras os motoristas que forem flagrados disputando rachas poderão ter a carteira nacional de habilitação suspensa além do pagamento de multa e nos casos de direção sob influência de álcool além do pagamento de multa o motorista poderá cumprir pena de 2 a 4 anos caso envolva em acidente com vítima e você acompanha ainda nesta edição como economizar energia no nosso dia a dia aeroportos da região norte realizam campanha para incentivar leitura posse do novo presidente da academia paraense de jornalismo e um bate-papo com o poeta Carlos Correia Santos voltamos com Nazaré Notícias agora falando sobre energia elétrica desde o aumento da conta de energia no Pará os consumidores têm procurado alternativas para economizar nossa equipe levou um eletricista até uma residência para informar as melhores formas de economizar a energia elétrica na casa desta aposentada a conta de luz triplicou com um recente aumento de 33% feito pela concessionária de energia o jeito foi economizar dona Maria Helena mudou completamente os hábitos eu gosto de tudo claro por isso que as luzes são assim tudo claro mas eu saio daqui eu apago eu chego na sala eu acendo e ligo o ventilador então tem isso tem que estar com o ventilador ligado porque aqui é muito quente agora a televisão fica fora da tomada o ventilador só é ligado quando o calor está demais esta engenheira eletricista foi conosco até a casa de dona Helena logo na sala ela identificou a claridade excessiva a idosa utiliza duas lâmpadas de 59 watts enquanto duas de apenas 15 watts seria suficiente ela utiliza a lâmpada de 59 watts aqui onde ela poderia usar pelo menos a metade uns 23 watts poderia já já produziria um fluxo luminoso adequado para esse ambiente mas como ela é idosa o fluxo luminoso ele deve produzir deve proporcionar conforto ao usuário então não tem nada de errado ela usar a lâmpada ela está usando inclusive lâmpada econômica a iluminação corresponde a 30% do consumo residencial embora utilize lâmpadas econômicas dentro de casa no quintal da aposentada a engenheira logo percebeu que algo estava errado não deve utilizar iluminação com lâmpadas halógenas em residências nem em lugar nenhum porque já são lâmpadas ultrapassadas de muito baixa eficiência então é trocar por lâmpadas mais eficientes mesmo durante a rotina doméstica utilizamos vários aparelhos eletrônicos na casa de dona Helena o desafio é conscientizar a família o que eu passei a fazer foi diminuir o gasto o consumo né agora fica assim porque meu filho ele ficava aqui né ficava aqui com o computador o ano inteiro ele saia daqui deixava o computador ligado aí ele ia lá para a sala ligar a televisão quando ele vinha de lá ficava ligado entendeu fica tudo aceso onde ele está ele deixa aceso aí eu comecei a brinca com ele chamar a atenção dele a cozinha é um dos ambientes mais frequentados durante o dia a geladeira é sempre muito utilizada por isso a dona de casa optou por uma com o selo eficiente os outros ambientes os eletrodomésticos quanto mais novos mais eficientes eles são então menor é o consumo de energia então quando o consumidor for adquirir um equipamento novo ele deve sempre procurar aquele equipamento que tem o selo A do Procel que aí ele é mais eficiente dos eletrodomésticos o ar-condicionado é o grande vilão seu gasto corresponde a 40% do consumo residencial e para quem se preocupa com os aparelhos em stand-by deve ficar tranquilo porque consomem no máximo 2% do valor total da conta de luz o modo stand-by ele pode representar um consumo depende muito do número de aparelhos que ficam ligados e se quanto se são novos ou velhos quanto mais novo mais eficiente menos o stand-by consome o Inmetro ele fez uma estimativa que cada aparelho em stand-by vai consumir ou vai aumentar cerca de 1 a 2 reais na conta de energia elétrica no final do mês a justiça federal aqui em Belém realizará entre os dias 3 e 5 de novembro um mutirão para o julgamento de processos que envolve pequenas causas nove magistrados deverão presidir 5.400 audiências para tratar de questões previdenciárias em tramitação nas quatro varas especializadas em pequenas causas várias tendas serão armadas no estacionamento em frente ao edifício sede da justiça federal na rua Domingos Marreiros no bairro do Marizal o atendimento será feito das 8 às 19 horas inclusive aos sábados nesta semana comemoramos o dia do livro e para incentivar a leitura os aeroportos da região norte começaram a campanha do livro viajante os passageiros podem pegar gratuitamente um livro e devolver em outro posto da Infraero transitando pelo aeroporto você encontra uma penca de livros difícil não querer pegar um é bom sim gratuito a gente é bom demais a leitura é crucial para o enriquecimento do ser humano pensando nisso a Infraero montou uma campanha do livro viajante bem legal porque é o segundo ano que a gente faz e aí pode levar cultura do estado cultura da cidade cultura enfim o livro a pessoa pode ler com muito mais tranquilidade não só no aeroporto como também durante o voo em homenagem ao dia do livro no dia mundial do livro a gente faz essa campanha e de modo que propicia a todos ler ao todo mais de mil livros estão à disposição do público em oito aeroportos da região norte para mim é muito bom pegar esse livro sempre eu gosto de ler aí para mim foi bom demais a ideia é que o leitor adote o livro e devolva em outro posto da campanha a campanha também está aberta a doações qualquer pessoa pode ajudar trazendo um livro até aqui o balcão da Infraero no aeroporto internacional de Belém a campanha segue até o dia 5 de novembro no primeiro dia mais de 60 livros foram levados é muito bacana é legal estar estimulando a leitura para o pessoal estar sempre lendo é legal ler cultura muito interessante a Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas para as oficinas exposições e trabalhos de iniciação científica infantil juvenil que integram a programação do Ciência na Ilha 2014 o evento será realizado nos dias 27 e 28 de novembro na Escola Bosque Professor Edorfe Moreira em Outeiro no Distrito de Belém as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 7 de novembro pela internet informações pelo telefone 8879-1988 ou pelo e-mail brabo arroba ufpa.br no último dia 26 de outubro a Academia Paraense de Jornalismo comemorou 20 anos e ontem à noite o novo presidente da instituição Valber Monteiro tomou posse Valber Monteiro é um dos 40 profissionais que compõem a Academia Paraense de Jornalismo e nesta noite recebeu de Gilberto Danim a gestão da academia esta é a segunda vez que Valber assume a presidência e já faz planos para o novo mandato nós temos um compromisso muito sério eu creio com a formação dos novos jornalistas com aqueles que estão cursando a universidade e o nosso projeto é junto com o sindicato dos jornalistas fortalecer o surgimento de uma categoria de jornalistas muito compromissados com a realidade da nossa região Gilberto Danim esteve à frente da academia por 3 anos e reconhece os ganhos da instituição nesse período nós conseguimos por exemplo através do contrato de comodato com a FAEPA nós vamos ter uma sede provisória e o contrato tem a durabilidade de até 20 anos fizemos essa reforma nos estatutos e por ela fizemos várias introduções que modernizaram a nossa academia hoje ele passa a presidência a Valber Monteiro mas coloca-se à disposição para ajudar o colega de profissão a fazer valer sempre os princípios da academia foi um grande colaborador da minha gestão da minha administração e eu estou à disposição dele para dar toda a ajuda que for possível e acho ele um homem muito competente e merecidamente foi guindada a presidência da academia mais uma vez e eu confio no trabalho dele tenho certeza que será um grande trabalho nós vamos por exemplo ativar a nossa atividade de debates de encontros premiações de trabalho jornalístico nós temos isso tudo previsto nos nossos estatutos que serão compresos com certeza agora a academia paraense de jornalismo foi fundada em 26 de outubro de 1994 completou agora em 2014 20 anos de história uma história que começou com o objetivo de valorizar culturalmente a atividade jornalística prezando sempre a intelectualidade a função da academia é essa de discutir conhecimento de levar de difundir o conhecimento fazer a disseminação do conhecimento fortalecendo a função do jornalista a nova gestão desperta também discussões acerca do fazer jornalístico no Pará um estado multifacetado que requer uma atenção diferenciada o exercício do jornalismo no Pará é uma função muito difícil até porque nós estamos ainda com um campo de trabalho muito limitado então na verdade hoje assim o que prepondera e o que é muito fortalecido são as assessorias de imprensa e também a utilização hoje dos meios de comunicação social notadamente na internet eu não diria que existe hoje dentro da visão do jornalismo no Pará uma liberdade total de expressão a sociedade paraense ainda está muito mal informada sobre a sua própria realidade uma mudança precisa acontecer e para isso é necessário valorizar a formação dos novos profissionais diria que as pessoas se despissem das suas vaidades se despissem dos seus egoísmos e colocassem o interesse pelo desenvolvimento do Pará acima de tudo neste sentido a academia paraense de jornalismo se coloca à disposição como laboratório de troca de experiências entre os novos profissionais e os membros da APJ que são jornalistas que fortaleceram a profissão no estado como jornalista Lino Omar Bahia eu acho que falta hoje é o maior entrosamento dos mais antigos com os mais novos porque essa experiência que eu e outros adquirimos também com os antigos daquela época que eu levei a sério e aprendi para chegar onde chegamos me preocupo muito com os profissionais até que estamos tentando já há algum tempo fazer convênios com as próprias universidades para que a academia chegue até lá fazer palestras conversar um pouco com os estudantes para transmitir essa vivência toda E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana A exposição Natureza, Cultura e Fé A Grandiosidade do Sírio de Nazaré fica aberta para visitação nesta sexta-feira 31 de outubro das 9 da manhã às 6 da tarde no Espaço São José Liberto Uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré é uma das principais atrações da exposição A entrada é franca A cantora Ana Clara faz o show de lançamento do seu vinil As Canções de Depois A apresentação acontece neste sábado a partir das 5 da tarde no Parque da Residência A entrada é gratuita Até domingo está em cartaz a peça O Filho do Sereno do diretor Arlis Oliveira O espetáculo tem como mote principal uma manifestação cultural genuinamente paraense Os Pássaros Juninos As apresentações acontecem no Teatro Universitário Cláudio Barradas sempre às 8 da noite com meia entrada para estudantes Um sarau pop rock dedicado a Nossa Senhora Esse é o tema do show Contas Contadas para Maria que o Versivox apresentou hoje no projeto Sexta da Arte Caroline Guimarães conversou com o poeta Carlos Correia Santos O nosso bate-papo desta sexta-feira está incrível na companhia da banda Versivox e aqui ao meu lado Carlos Correia Carlos a banda preparou vocês prepararam hoje para essa noite um show todo especial que mistura verso, oração música como foi isso? Bem assim na verdade Caroline é a realização de um sonho meu eu sou devoto de Nossa Senhora de Nazaré e já com o Versivox na estrada há algum tempo eu pensava na possibilidade de fazer algum trabalho com o Versivox que homenageasse Nossa Senhora a gente ainda está em outubro vai ser no último dia de outubro ainda é o mês de Nossa Senhora a gente conseguiu preparar eu, Ângelo Silva e o Pedro Soares que são os meus parceiros desse espetáculo a gente conseguiu preparar essa homenagem que são desdobramentos de orações famosas como o Salve Rainha como o Ave Maria como o Creio que eu transformei eu reestruturei o Creio para a figura de Nossa Senhora e alguns momentos também divertidos com alguns esquetes porque a gente tem uma relação tão próxima com Nossa Senhora que a gente a gente tem tanta intimidade com ela que a gente pode até tratar de tudo isso com bom humor Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida do Sul e esperança nossa salve A vós para damos os degradados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver Agora o nome do espetáculo é Contas Cantadas para Maria e tem essa questão do bom humor mas tem eu estava ouvindo vocês tocando e a gente já se transporta já sente esse momento de oração você teve cuidado com tudo isso? Tudo isso eu acho que falar de Maria é falar de uma figura muito especial para todos nós é preciso ter carinho cuidado respeito e devoção porque é a nossa mãe é a nossa padroeira para nós que somos devotos e o nome do espetáculo é esse é porque cada número é como se fosse a conta de um rosário que nós vamos rezando versando e cantando para Nossa Senhora e vai ter uma surpresinha o Versivox ele só faz números autorais mas a última música que a gente vai apresentar lá no espaço Moquiti Okada é um clássico do MPB da MPB que não podia ficar de fora a gente fez uma releitura mas só vai saber o que é quem for lá assistir E além desse espetáculo tem outros espetáculos já programados eu brinco que eu durmo de seis em seis meses a gente está o tempo todo na estrada o Versivox o Versivox em parceria com outros grupos como a nós outros então a gente já está preparando um show chamado Chove nos Campos de Cachoeira evidentemente inspirado no romance clássico do Dalsílio Jurandir que é um cânone nosso e em novembro a gente vai botar esse show no palco que é na verdade o terceiro volume de um projeto que já levou Dom Casmurro para esse formato Dom Quixote e agora chove nos Campos de Cachoeira Carlos muito obrigada a gente que agradece a participação de vocês aqui e também ao brilhante trabalho que vocês desempenham com a banda Versivox muito obrigada e se você assim como eu gostou desse bate-papo e das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui com mais Versivox tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira Tanta Maria maldade dessa vida puta lida tão dolorida querendo florescer mas quem reza por ti sofrida Maria nesse dia a dia de agonia ninguém consegue te e até a próxima